O dia tão quente e faz Ao meio da criança buscando conchinhas no mar Trabalha o dia e pão Pra vida de gente levar Água em frente, o sol lá na salina Quente, o rilo e o água no mar Água em frente, o sol lá na salina Só que o pai queimando até queimar Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sofrer Homem vê criança buscando conchinhas no mar Que é pra não ter meu trabalho Que vida de gente levar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau